...e gente com rendimentos mais baixos tenha mais acesso à habitação, que, por exemplo, o parque habitacional do Estado, que está muito, está devoluto, pode ser reabilitado e ser posto no mercado. Eu, André, eu penso que nós teremos que ser criativos este ano para anestesiar estas fragilidades que a economia portuguesa ciclicamente se vê confrontada. Mas olhando, por exemplo, para a habitação, a requalificação do património do Estado, ou a construção de novas casas, tudo isso são medidas que demoram tempo. Não terão já impacto para aliviar, no fundo, os preços que as famílias estão a pagar para terem casa. Sim, os empréstimos que há em andamento, a não ser que as pessoas optem, e as que vão tentando optar por uma transição para taxa fícara, para se imunizarem mais estes aumentos, daí se é possível, ou custo é elevado, e esse aumento já está aí na prática.